O A.D.F. Alerta. Investigadores da 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia identificaram o autor dos três homicídios. Isto mesmo, foi um autor para os três homicídios. O primeiro, na última quarta-feira, quando ele chegou e efetuou uma vítima que estava dentro do veículo. A outra vítima tentou correr, mas foi baleada ainda na escada da boate. A motivação para este terceiro homicídio é simplesmente porque o dono da boate presenciou o crime. A polícia acredita em uma queima de arquivo. Tiago Cunha Moraes, 33 anos, empresário, foi assassinado na noite do último sábado, quando lavava o próprio estabelecimento. Câmeras de segurança de lojas ao lado flagraram o momento em que o bandido chega em um veículo. Ele desce quando tem um outro, dando apoio. Fica dentro do veículo, aguardando. Ele, então, vira a esquina, vai até a vítima, até Tiago, e efetua vários disparos. Tiago é socorrido por alguns populares que estavam ali na região. Depois de algumas diligências e investigações, a polícia civil descobriu que Tiago só foi morto porque presenciou o duplo homicídio. A investigação continua, agora para saber a real motivação do duplo homicídio, que ainda é desconhecida. Por enquanto, o autor não foi localizado, mas a polícia civil pede ajuda de todos. Qualquer informação do suspeito, ligue no 197. E o DF Alerta, é claro, continua acompanhando este caso. DF Alerta, a real, sem caô. O DF Alerta, é claro, mas o Instagram está a ребir. Veja como o seu objetivo. Transcrição e Legendas Pedro Negri